Quando você for viajar agora por rodovias federais, você tem um anjo da guarda eletrônico. É que a Volvo criou um aplicativo juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, ele se chama Eu Rodo Seguro, e você pode baixá-lo no seu smartphone. Como é que ele funciona? Antes de sair de viagem, você vai registrar as cidades de origem e destino, e o sistema vai então identificar quais são as rodovias federais que você vai percorrer. O seu carro passa então a ser monitorado pelo aplicativo, e sabendo então a sua posição, ele vai emitir alertas quando você estiver se aproximando de locais que, segundo as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, são perigosos com elevado índice de acidentes.